Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar aqui pra vocês um tour completo que eu fiz pela nova loja Mundo da Utilidade. A nova loja, gente, fica aqui na Avenida Miguel Estefano, 1300, na Vila da Saúde, muito próximo aqui ao Shopping Plaza Sul e também do Carrefour aqui da Ricardo Jaffé. Essa loja, gente, ela é gigantesca, é uma loja de utilidades domésticas, decoração, ou seja, tem tudo pra casa. Então, o vídeo que eu gravei lá, esse tour, ficou muito grande. Eu vou dividir, então, esse vídeo em três partes. Essa semana, então, segunda, quarta e sexta, vai ser, então, vídeo desse tour que eu fiz nessa loja. Eu espero que vocês gostem. E logo na entrada aqui da loja, gente, já achei essa oferta, acendedor, por R$2,99. Achei muito bom o preço. Então, aqui, gente, ó, essa parte aqui é na entrada da loja, né, corredores amplos. Eu fui na parte da manhã, estava bem vazia a loja. Então, assim, olha só, aqui também, ó, a entrada da loja. Aqui também já tem essa oferta, esse espelho está por R$69,99. Agora aqui, gente, eu vou pra um setor subindo aqui, ó. É um setor que é mais decoração, né? Mas aqui nessa loja, gente, é tudo que meio que misturado, né? Tem essa parte aqui, ó, com essas mesas de área externa. Olha só, uma geral aqui na parte aqui desse setor. E aqui, ó, logo à minha direita, vem essa parte aqui de brinquedos. Esse corredor aqui, gente, só tem brinquedos. Muitas variedades, ficou até difícil de eu mostrar tudo pra vocês, porque é muita coisa. Ali na frente, ó, tem almofadas. Mesa de plástico, com banquetinha de plástico. Ó, mais brinquedos. Sapateiras na parte de cima, lá, ó. Mais brinquedos aqui desse lado. Então, assim, uma variedade enorme de brinquedos também, gente. E essa parte aqui de cima, gente, é só uma pequena parte da loja. Porque nos outros dois vídeos, eu vou mostrar pra vocês mais coisas. Olha só, gente, essas almofadas que lindas. Eu comprei quatro dessas almofadas. Cada uma mais linda do que a outra. Mesinhas infantil de plástico por R$ 79,99. Esse cofrinho aqui, gente, ele é bem grande. Então, assim, é um material como se fosse um gesso, sabe? Então, assim, bem bonitinho também. Ó, o valor. R$ 12,99. Não é caro. Achei o preço bom também. Como é semana de inauguração, tinha muita coisa com desconto. Ó, mais brinquedinhos. Essa espada aqui, ó. Uma gracinha. Olha isso, gente. Muita coisa. Sexto, gente, pra colocar roupa. Muitas variedades de cores, tamanhos. Por exemplo, esse daqui, ó, está por R$ 69,99. Esse outro tamanho aqui, ó, R$ 34,99. Vários formatos também. Esse daqui, gente, eu quero mostrar pra vocês. Eu achei bem legal. É um colchonete pra pets. Você pode usar tanto num canto aí da sua casa, ou então também usar no carro, né? Ó, R$ 49,99. E ele vem com um zíper. Você pode tirar e lavar na máquina, né? Aí vai ficar a espuminha lá dentro, e aí você tira e lava. Eu achei bem legal. Olha só os corredores, gente. Largos. Outra coisa, gente, que tem bastante balde. Esse sexto aqui, no caso, né? Sexto com tampa, R$ 49,99. Várias cores. Essas almofadas, gente, eu achei a coisa mais linda. São com frases. Almofadas com frases. R$ 14,99. Dessas daqui, eu não comprei, mas eu quero voltar lá, qualquer hora dessa, e comprar. Eu achei muito lindas. Mais um corredor com produtos para pets. Olha só que bonitinho, gente. Esse camarão aqui, olha. É de espuma. R$ 14,99. Normalmente, produtos para pets são bem caros, né? Aqui eu não achei caro. Brinquedinhos. Olha só a variedade. Coleiras. Gente, olha só, mais sexto. Sexto com tampa, R$ 169,00. Só que esses, gente, são muito grandes, viu? Esses de valores maiores. Olha só, esse daqui, mais sexto. Muitas cores também. Papel sulfite também, com 500 folhas, R$ 24,99. Mais sextos. E o legal, gente, que tem de tudo quanto é tamanho. Ó, bacias de plástico. Essa daqui, gente, é grande. Olha só, R$ 34,99. Bem grande, viu? Outra coisa, gente, esses, é, lixeira. Essas aqui, com temas. Eu achei a coisa mais linda. Tem com temas, estampas, né? De cerveja. Com marcas de carro. Eu achei a coisa mais linda. Essa daqui, gente, se eu não me engano, é de 15 litros. Eu comprei uma, só que maior, com 30 litros. Essa daqui, ó, R$ 59,99. Aqui eu comprei, me parece que de 30 litros, se eu não me engano, custou R$ 20,00 a mais. Então, pra mim, eu achei que compensava a maior, né? Olha só que lindinhas que elas são, gente. Vem com um plástico só mesmo pra proteger e quando chega em casa pode tirar. Olha só, gente, mais lixeiras. Olha essas que lindas, mais baratinhas. R$ 16,99. Todas de plásticos, essas que eu estou mostrando. Olha só que lindas. Essa é linda, gente. Olha só. De gatinho. Essa também é muito linda, com modelo entrelaçado, R$ 24,99. E ele cheira de tudo, quanto é jeito. Gente, olha. Ah, essas daqui, gente, ó, com aqueles temas que eu mostrei anteriormente, são maiores também. Olha que linda essa. Gente, eu achei a coisa mais linda essa daqui, ó, que super combina pra cozinha. Olha isso, com frase. Cozinhar com amor alimenta a alma. Eu achei linda. Essas daqui, gente, são um pouco mais caras, porque elas não são de plástico, tá? Por isso que tá um pouco mais caro, mas são muito bonitas também. Olha isso, gente. Esse corredor só de lixeiras. Olha isso. Muitas variedades, como eu falei pra vocês, de tamanho, de formato, de cor. Então, assim, tem pra todos os gostos. Essa parte aqui, gente, eu achei interessante, porque são sacos, capas, né, pra máquina de lavar e pra outros utensílios também. E aí, esse corredor é pra esse tipo de coisa, essas capas aí, esses sacos. E aqui, gente, são aqueles tapetes que a gente compra por metro, antiaderente, pra colocar no chão, né, pé, próximo à pia ou do fogão. Eu achei as estampas muito bonitas. Olha só. E aqui, é um metro, eu vou mostrar pra vocês o valor aqui, tá saindo por R$ 39,99. Achei esses tapetes muito bonitos, gente. Tem mais discretos, tem com estampas. Mostrando pra vocês, gente, o quanto é grande essa loja. Banqueta, gente, pequenininha, por R$ 19,99. Escova sanitária também, lindas, várias cores. R$ 29,99. Esse tapete redondo, gente, eu achei a coisa mais linda. Ele é peludinho, por R$ 89,99. O materialzinho dele parece que é bom. A parte de baixo é assim, ó. Banqueta retrô, por R$ 19,99. Aqui, gente, esse corredor aqui, tem toalhas de banho de rosto. Muitas cores também e de vários valores, né? Não achei caras também, não. Olha só, essas daqui, por R$ 12,99. E panos de prato, gente, olha só, que a gente usa tanto, né? R$ 2,99, várias estampas também. E tamanhos diferentes também. R$ 5,99 os maiores. Olha quantos. Gente, essas caixas aqui, organizadora. Ótimas, enormes, R$ 29,99.